Quem não viu na Umbanda uma morena chegar Com seu vestido rubro a gargalhar e um cigarro a fumar Mas ela é moça de fé, viveu a vida cantando num cabaré E hoje é respeitada onde pisa, ganhou coroa Maria Mulambo E quem não viu, quem não viu na Umbanda uma morena chegar Com seu vestido rubro a gargalhar e um cigarro a fumar Mas ela é moça de fé, viveu a vida cantando num cabaré E hoje é respeitada onde pisa, ganhou coroa Maria Mulambo E estava perdida sem saber aonde ir Era noite, era dia, eu tentei me redimir Num suspiro eu clamei Oh rainha da noite, tu é Mulambo só Tu é dona da noite Tu é Mulambo só Tu é dona da noite Quem não viu, quem não viu na Umbanda Uma morena chegar Com seu vestido rubro a gargalhar e um cigarro a fumar Mas ela é moça de fé, viveu a vida cantando num cabaré E hoje é respeitada onde pisa, ganhou coroa Maria Mulambo